Ela é toda linda, sabe que é gostosa e o seu rebolado deixa com tesão Rosto de princesa, mas é perigosa, de vestido curto vai até o chão Funk sertanejo, rap no pagode, ela joga a raba pra chamar atenção Não é pra quem quer, é só pra quem pode, então só pode olhar e não coloca a mão Ela faz de um jeito tão sensual, ela dançando a música até o final Link na cabeça sem deixar cair, chamou as amigas pra se divertir Ela só quer zoar, ela só quer curtir, ela só vai embora quando o som parar Mas se tiver a fita ela vai partir, porque a noite não tem hora pra acabar Ela não se tá rebola e queira, mas a música tá, mas não pode parar Ela não pode morrer com as amigas, não solta a pica, ela só quer zoar Ela tem o sabor da fruta da estação, ela é camisa desde a seleção E por onde ela passa, todo mundo para, mas ela não para pra dar atenção Ela tem confiança no seu taco, e com ela o buraco é mais embaixo Eu já vi nego tentar e passar dos limites, ela rai, deu logo um esculacho Ela é o tipo de mina malogueira, com atitude mas não é barraqueira Ela gosta do estilo vida louca, só que em pele de gata ela esconde uma loba Ela toma um shot pra entrar no clima, beija menino, beija menina O que te excita é a liberdade, ela joga na cara porque ela sai Ela não se tá rebola e queira, mas a música tá, mas não pode parar Ela tá de ruim pra não pegar, ela solta a pica, ela só quer zoar Ela não se tá rebola e queira, quando o DJ toca, não pode parar Ela tá de ruim pra não pegar, ela solta a pica, ela só quer zoar